Um assunto tem incomodado Anitta, Nego de Borel, Jojó Todinho e agora Madonna. Qual será? Será a falta de compreensão e das pessoas que não aceitam perdão? Olá! Dias atrás o Nego de Borel fez uma brincadeira com uma pessoa até famosa, conhecida. A pessoa não gostou da brincadeira e muita gente não gostou. O Nego de Borel foi lá, pediu desculpas, reconheceu seu erro, mas as pessoas não aceitam. Anitta foi defendê-lo, acabou vaiada, Jojó Todinho foi defendê-lo, acabou vaiada. Será que Anitta, Nego de Borel, Jojó Todinho, que simplesmente pediram desculpas por talvez até um erro, uma brincadeira mal entendida, mal interpretada, várias outras pessoas também interviram e tentaram pedir desculpas. Mas parece que a famosa não aceita desculpas e muita gente que anda com ela também não aceita desculpas. Onde está o erro? Será que o erro está em Anitta, o erro está em Nego de Borel, em Jojó Todinho, que reconhecem uma falha ou o erro está nas pessoas que não aceitam, não têm a compreensão de pedir perdão, de aceitar o perdão? A história já cansou, cansou muita gente e agora querem destruir a carreira da Anitta, junto com a Madonna, carreira internacional. Será mesmo que Anitta está errada? Será mesmo que Nego de Borel, mesmo pedindo perdão, continua errado? Será que quem for defendê-lo está errado? Será que as pessoas não estão crucificando, jogando pedras como se elas fossem santas e todo mundo pecador? Minha gente, já cansou. Nem todo mundo engole o que vocês estão querendo fazer com Anitta, com Nego de Borel, com Jojó Todinho, com Madonna. Fica a minha indignação e a indignação de vários brasileiros. Bloco Social, sem mais, amamos vocês talentosos. Tchau, tchau. Fica a minha indignação.